Mãe Ante, Mãe Ante, o astral superior Mãe Ante, Mãe Ante, o astral superior Mãe Ante, Mãe Ante, Mãe Ante, Mãe Ante, o astral superior 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 Mãe Ante, Mãe Ante, Mãe Ante, o astral superior 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 Mãe Ante, Mãe Ante, Mãe Ante, o astral superior Mãe Ante, Mãe Ante, Mãe Ante, o astral superior Suas grandes letras me plantam A fé e o amor fraternal Pelas formos da frase do ar Salve o grande Oriente de Oxalá Pelas formos da frase do ar Salve o grande Oriente de Oxalá Salve o grande Oriente de Oxalá Lindo que no além é feio Firme a tua espera Estamos nós, Senhor Vem trazer tua corrente de amor Com teus predos velhos Trabalhadores Mensageiro Vem a nós Vem a nós Vem formar Nossa Aruanda Ele já veio De Deus Ele chegou Chegou O índio rei Chegou 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 Branca de amor Aparecer Como as Ordens do Oriente Nos faz ver A grandeza Que Jesus Nos concedeu Pra na luz Aqui Esclarecer Oriente Maior Que é de Itabir Conduzindo as almas Tristes para Deus Neste Templo de esperança E de porvir Salve Deus Criador Do universo És o Senhor A bandeira Rósea De Jesus Nosso símbolo De fé Sempre há de ser Tremulando Neste Vale Ela traduz As mensagens Que do astral Queremos ter Sob o céu Azul Do amanhecer Seta branca Seta branca De amor Aparecer Com as ordens Do Oriente Nos faz ver A grandeza Que Jesus Nos concedeu Brana luz Brana luz Esclarecer Do Oriente Maior Que é de Itabir Conduzindo as almas Tristes Para Deus Neste Templo De esperança E de porvir Salve Salve Deus Criador Senhor Do Universo Do Universo Salve Salve Deus Criador Amor 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 Do amanhecer Se expande A nova Doutrina Do amor Amor Sob a luz Do Santo Evangelho Que esplandece Que esplandece Baroni O doutrinador Mãos Curadoras Mãos Divinas Salve Deus Salve Deus Que te ilumina Lá no alto Um clarim Com mão Alerta Com Jesus Jesus Na terra Jurou Tua voz Tinha força Doutrinada A divina Luz Doutrinador Mãos Curadoras Mãos Divinas Salve Deus Salve Deus Que te ilumina Vista Vista Cruz Que leve em tuas costas Farol Que ilumina Na dor És o ar Nas noites escuras Alivia E esclarece o sofredor Mãos Mãos curadoras, mãos divinas, salve Deus, salve Deus, que te ilumina. Mãos curadoras, mãos divinas, salve Deus, salve Deus, que te ilumina. Mãos curadoras, mãos divinas, salve Deus, salve Deus, salve Deus. Tu és paz, tu és glória, tu és luz. Jesus, Jesus, Jesus. Altaneiro em teu nome, ó Jesus. Jesus, indo rei, chegou e ensinou. Abrem-se as portas com amor, o evangelho indo rei, ensinou. Construímos em nossos corações, abrigos de paz. Vem, meu bom irmão, te chamo eu. Compadeço porque és sofredor. Tua incompreensão causou-te a escuridão. És filho de Deus, és meu irmão. Não agradeça a nós, sim a Deus, este tão belo acolher. Siga, 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 não peques mais, te peço eu. Nesta corrente indiana, siga com Deus. Mensageiros de luz se preparam Com Jesus, com Jesus querendo servir. Outrinando, emanando e curando O evangelho de um novo por fim. Mestres doa, transmitindo A voz direta do céu. Mensageiros da última hora Mensageiros da última hora Alertarem as vossas missões Almas tristes de ti tudo esperam Lindo, amor e luz da última hora Mestres doa, transmitindo A voz direta do céu Mestres doa, transmitindo A voz direta do céu Neste universo a virar É como uma noite escura Que a lua vem glariar Mestre zoa transmitindo A voz direta do céu Me faz amanhecer e para O mundo de emanação Com amor e ternura Exarece O homem da transformação Mestre zoa transmitindo A voz direta do céu Mestre jaguar positivo Mestre zoa sublimação Mestre zoa o evangelho Mestre zoa o evangelho Mestre zoa o consagração Mestre zoa transmitindo A voz direta do céu Filhos dos terras aparecem Guardiãs chegados no céu Com seus vagos e santa e danas E te amas cobertas com fé Mestre zoa o consagração Mestre zoa o consagração Mestre zoa transmitindo A voz direta do céu Jovem instrutor Mestre sol national que também vem gladiar Mestre zoa o selon Que a dor vem ordenar Mestres voam transmitindo A voz direta do céu Mensageiros de luz se preparam Com Jesus querendo servir Contrinando, emanando e orando No evangelho de um novo porvir Contrinando, emanando e orando No evangelho de um novo porvir No evangelho de um novo porvir Delícias do céu nos traz Com um do céu de prata Bebe as figuras de cor Louvado seja nosso Senhor Olhai as riquezas, meu Senhor Que vem do além de Deus Pretos brilhos e luz brilhada És tesouro que a oeste recebeu Louvemos, louvemos A Deus te amou Tesouro mais rico A nós confiou Cantemos, cantemos, cantemos Cantemos em louvor Mãezinhas queridas Que nos ensinou Que nos ensinou Mãezinhas queridas Mãezinhas queridas Louvado seja sempre Jesus nosso Senhor Louvado seja sempre Jesus nosso Senhor Mãezinhas queridas Mãezinhas queridas Mãezinhas queridas Tu és meu Senhor Nada temerei Tu és o sol do amor Quando perdiz Quando perdiz Vir unir-se Ao teu irmão Vivemos Jesus 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 O Salvador Quando compreendemos Nosso ferviu Amém. Amém. Luzes do céu sobre a terra emanou. Jesus ao Taneiro enviou a este templo seus trabalhadores. Velhos vinte anos, familiares meus, Peretrai em meu coração. Somos pobres teus, mas somos teus irmãos. Vinte anos, Vinte anos, Vinte anos, Senhor. Queremos ser verdade e amor. Eis a caridade, luz, ó Deus, Senhor. Eis a caridade, luz, ó Deus, Senhor. Vinte anos, Senhor. Vem no além juntar-se a nós. Eis farol que ilumina a noite escura. Eis no ar de prata sobre nós. Eis farol que ilumina a noite escura. Eis no ar de prata sobre nós. Este mundo nosso te traz O mal recordar nos tempos teus. Pois no Teu puro amor foi condenada. E queimada junto ao amado Teu. Pois no Teu puro amor foi condenada. E queimada junto ao amado Teu. Pediste a Deus clemência A quem tanto mal Te fez. E a Virgem Mãe de Ti compadecida. E eu te surto aos pés do vinho Teu. E a Virgem Mãe de Ti compadecida. E eu te surto aos pés do vinho Teu. Virgem das Virgens, aos pés de Deus. Vem nos trazer a salvação, Tua benguice nos transforma, teu humilde rei por coração. Tua benguice nos transforma, teu humilde rei por coração. Alertai, 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 universo alertai. São prenúncios da transformação, o supremo senhor deste planeta. Clama pela nossa evolução. Alertai, 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 universo alertai. Tremores na terra, tremores no céu, as águas cresceram, o sol não aqueceram. Alertai, 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 universo alertai. Pois mil não passará, disse Jesus. Vida sem luz tereis, seres de outra dimensão. Juntos vivereis. Alertai, 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 universo alertai. Quando a transição cessar E a vida que o templo do amanhecer criou O mantra de luz confirmará Que a fé na terra o conservou Alerta, alertai, 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 universo alertai. Alerta, alertai, alertai, universo alertai. Alerta, alertai, alertai, universo alertai. O penhor de uma nova era Jesus, seta branca, queridos De nós outros tudo esperam Alertai a missão, alertai Alertai missionários, alertai A tribo do velho mundo De Esparta a terra surgiu Com suas heranças de forças Pro amanhecer transferiu Alertai a missão, alertai Alertai missionários, alertai Das planícies macedônicas aqui Pro Brasil, Jesus mandou Missionários em muitas linhas Rituais, tudo é amor Alertai a missão, alertai Alertai missionários, alertai Nos templos do amanhecer Uma nova estrela surgiu Alertando que é chegada Que é chegada a hora De tudo que Jesus previu Alertando que é chegada a hora De tudo que Jesus previu Alertai a missão, alertai Alertai missionários, alertai Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ave Maria Mãe Celestial Tchau, 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 tchau Concedei Paz aos filhos teus Adorarmos Queremos todos Em teu manto Graças Graças Conceber Maria 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 Dos reis orientais Mante para nós A paz celestial Maria 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 Concebida Sem pecado Maria Escolhida Por Deus Vinde a nós Senhora 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 Imperatriz Imperatriz Senhora Imperatriz Senhora Imperatriz Teu Filho Jesus Nos prometeu Maria 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 Dos reis orientais Mante para nós A paz celestial Senhor Senhor Senhora Santa Santa Mãe Maria Maria Amar a Deus Deus te ensinou Joaquim, teu pai Cheio de fé Mandado por Deus Te entre com José Maria 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 dos reis orientais Mande para nós A paz celestial Maria Jesus A luz do sol Que emana sobre nós Percorrendo o universo Poderura e amor Caminheiros de Jesus Que caminham para o sol Seta branca escolheu Entre seus trabalhadores Humildade Humildade Tolerância Salve Deus Salve Deus Que nos criou Caminheiros Caminheiros de Jesus Caminheiros de Jesus Caminheiros 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 de Jesus Que caminham para o sol Mestre sol e mestre lua O mestrado consagrou Novas forças estão raiando Sob a luz de um resplendor Caminheiros de Jesus Que caminham para o sol Divina seta branca Tu és a lei de Deus Imaculado sejas tu Juntinho aos pés de Jesus Imaculado sejas tu Juntinho aos pés de Jesus Seta branca querido por nós Tu és amor e és a luz Ilumina os tiranos corações Erguendo teus filhos a Jesus Divina seta branca Tu és a lei de Deus Imaculado sejas tu Imaculado sejas tu Juntinho aos pés de Jesus Juntinho aos pés de Jesus Juntinho aos pés de Jesus E seus cantos E seus cantos sejam tu Uma cruz Horizonte Uma estrela Um raral Aqui Um raral Vão chegando Doutrina, doutrina Para Jesus Aqui Outra vez Me faz Esforçando Seus bandos Emanando O amor Se quer Mestre Jaguar Transformando Na Doutrina Iluminando Para Jesus Outra vez Jesus Aqui Outra vez Há Há uma Voz que Nos rege Seda Seda Aranta Nosso Pai Mestre Sol Mestre Luma Vem 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 Deus Que Seus Encantos Se Vem 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 O rei da terra e o rei do mar Vinte anões, estrela guia 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 Que do além vem a nós Deus humildes filhos te esperam Mentora mãe, a uésbite venera Salve, salve a princesa no ar Salve, salve a minha que eu achar Que os troncos da minha vida E a uéza vossa Seta branca querido colher No jardim de evangelho Sobe as ordens de Jesus Na uésbite os filhos ensinou Graças a Deus A divina rosa chegou Graças a Deus 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 Na era do oito à liberdade Jesus mais um servo ganhou Quem és tu, perfeição Quem és tu, oh bondade Pai João, és tu Preto velho abençoado Pediste a Deus por piedade Leva a teus pés a caridade Tu, oh bondade Tu, oh bondade Tu, oh bondade Amarraste com si, oh Amarraste com si, oh O teu branco Senhor Amarraste com si, oh O teu branco Senhor Senhor, tu, Pai João, amarres por favor, só tu tens a ordem, tu e tu superior. Senhor, levar às alturas, tiranos sem amor, preto, velho, indiano, abençoado, Mãe, tio, te é teu lindo amor, hoje, nas altas hierarquias, és estrafo de grandes regalias, Hoje, nas altas hierarquias, és estrafo de grandes regalias. Nem faz do céu e da terra, nem faz de amor e luz, Que emanam sorrindo, louvando a Jesus Que emanam sorrindo, louvando a Jesus Mestres elevando, espíritos pro céu Mestres elevando, espíritos pro céu Murmulhos em mantras, luzes no céu E te amas cantando, cobertas com o céu E te amas cantando, cobertas com o céu Mestres elevando, espíritos pro céu Mestres elevando, espíritos pro céu O reino central chegou O reino central chegou E ara, mãe querida Seta branca, pai de amor Sereias de nossas vidas Seta branca, pai de amor 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 Levando espíritos pro céu Prenúncios da nova era O mestre Jaguar confirmou Que juntos o céu e a guerra Viga luz e amor Que juntos o céu e a guerra Viga luz e amor Mestres, eu levanto Espíritos pro céu Mestres, eu levanto Espíritos pro céu Mestres, eu levanto Espíritos pro céu Mestres, eu levanto Mestres, eu levanto Jesus, eu levanto Salve, eu levanto Salve, eu levanto Mestres, eu levanto Desta junção do sol Jesus, eu levanto Mestres, 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 eu levanto Amém. Voltou a nós Vem buscar Os seus Trabalhadores Permita O poder Que Te agrade Quem Com teu Amor Nos Prepara Bem Melhor Queremos Te servir Nesta divina Aruanda Indiano De luz Que amor Neste Templo Trabalho 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 Ele Ele Quer Ele Quer Paz Caridade Fé 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 E amor Trabalho 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 No 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 De No 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 Atom Paz, noite de luz, este canto, adeus, contos, como se fosse uma oração. Nosso amor, nossa devoção. Ao Cristo nosso Senhor, ao Cristo nosso Senhor.